o salve salve galera o vídeo Vapte Vupte aqui é ouvir falar que o Cicinho fez uma brincadeira não precisava ter feito isso né colocado uma faixa de campeão lá na lá na arena SBT né precisava ter feito isso né fazer essas brincadeiras mas mas ele já fez isso foi o erro dele Cicinho né fazer essa coisa aí mas o erro dele né mas a torcida tá com o pé no chão a diretoria do pé do sul jogador está com o pé no chão tem que continuar assim não dá entrevista tá tá concentrado tem que tá concentrado né tá ótimo assim tá ótimo assim e vamos falar da treta que que teve lá né é meu a treta que teve lá no rio de janeiro no shopping né o dirigente do Flamengo com torcedor com torcedor lá no shopping lá no rio de janeiro muito montar a prima tá muito quente lá o clima e a fase do Flamengo não tá nada boa então é fica difícil é te falar o clima ficou pesado lá e é muito difícil lá e é isso aí galera aperta o sininho de notificações para você que não é inscrito se inscreva deixa o like e comenta aí embaixo que vocês acham sobre isso tá bom sobre essa confusão generalizada que teve é não sei se vocês viram né mas tá bom se vocês colocam no youtube vocês vão conseguir ver tá bom e é isso falou até a próxima esse foi o vídeo aqui nessa noite valeu e até a próxima tchau tchau galera até mais tchau tchau tchau